10 Frases de Feliz Aniversário Que o dia de hoje seja o sopro divino, que retira as nuvens dos empecilhos, e faz brilhar a luz do sol das oportunidades em sua vida. Mesmo com toda a doçura do mundo, eu não seria capaz de lhe transmitir a alegria de comemorar este dia com você. Então, desejo a você tudo de bom. Pessoas boas sempre deixam ao menos uma centelha de felicidades, e você é uma luz de felicidade em nossas vidas. Desejo a você a felicidade, a paz, e o amor que o seu coração anseia, por toda a eternidade. Que este seu aniversário seja um marco de renovações, e muitas alegrias para a sua vida. Que o Senhor continue guiando sua vida, para que você permaneça sendo essa fonte de felicidades. De toda a minha alma, desejo que seu aniversário seja o primeiro dia de notícias felizes, sonhos realizados e alegrias na vida. Que a bondade de Deus toque todos os seus dias, com muitas benções e alegrias. Parabéns por esse dia tão especial, e que ele possa lhe inspirar a seguir os melhores caminhos, em direção à felicidade que tanto buscamos. Desejo a você que todas as felicidades da Terra façam parte de sua vida, todos os dias. Gostou do vídeo? Deixe um like, inscreva-se no canal, e aperte o sininho de notificações. E fique com Deus! Tchau! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto